Segundo item da pauta, processo número 00065.168583-2015-13. Assunto, revogação da Instrução de Aviação Civil 061-1002. Diretor-Relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. O processo tem início com o despacho número 88-1002. Emitido pela Gerência de Certificação de Organizações de Instrução, GECOI, da Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, que expõe as razões para a revogação da referida Instrução de Aviação Civil, como também consulta a Gerência de Certificação de Pessoal, GCEP, SPO, a respeito do impacto de tal medida. Com vista da análise normativa da possibilidade de revogação da referida IAC, o processo foi encaminhado à Gerência Técnica de Normas Operacionais, a qual avaliou a proposta, concluindo não haver ROPS ou impactos negativos na revogação da referida IAC. A Procuradoria Federal, junto a esta agência, não vislumbrou óbvios para a consecução do ato pretendido. Por fim, vieram os atos a este gabinete por meio do despacho da ASTEC, para análise e posterior deliberação da diretoria colegiada dessa agência. É o relatório, senhores. Diretores, alguma discussão? Dúvidas? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Não se verifica prejuízo na proposta apresentada pela área técnica, com a revogação da IAC 061-1002. Aliás, a supressão da norma eliminará a possibilidade de interpretação equivocada por parte dos regulados, removendo os conflitos de instrução procedimental em relação aos requisitos constantes no RBAC 061, emenda 06 e RBHA 141. Ante exposto, à vista dos documentos constantes dos autos e da manifestação da área técnica contidos no despacho nº 88-2015, bem como seu complemento através do despacho nº 9-2016, e avaliando o aspecto normativo da proposta por meio da nota técnica nº 48-2016, e por terradeiro, o posicionamento exarado pela Procuradoria desta agência, por meio do parecer nº 412-2016, que analisou os aspectos jurídicos da proposta, voto favoravelmente pela revogação da Instrução de Aviação Civil 061-1002, de 5 de dezembro de 2002, conforme minuta de resolução contida nos atos. É com meu voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Eu também acompanho, aprovado por unanimidade.